Olá galera do Clique Camacuã, para quem não me conhece ainda eu sou a Karen Soares e agora eu faço parte dessa incrível loja que é a Arte Decor Bom, para essa Páscoa estamos com grandes novidades e promoções aqui na Arte Decor que são esses lindos kits da linha BB e também temos da linha Watt que é os kits para presentear as pessoas especiais nessa Páscoa além disso, trabalhamos também com a linha BB, com a linha para decoração temos as listas de presente, quem não fez ainda sua lista de presente aqui na loja tem que vir para fazer, de aniversário, para BB e de casamento venha nos visitar, nosso endereço é na Olavo de Moraes 643 e o telefone é 3692-2446 um grande abraço a todos